A notícia trouxe alívio para o motorista que até sorri quando se fala do preço da gasolina. Se tá tão fácil pra rebaixar, por que não abaixou antes? Tem que chegar a 8 pra depois chegar o preço, que a gente é justo, vamos dizer assim, né? Achei o máximo. Vai dar uma aliviada aí? Graças a Deus. De acordo com o anúncio feito esta semana pela Petrobras, o valor cobrado pelo litro do combustível nas distribuidoras sofrerá uma redução de 4,8%. A primeira redução aconteceu no dia 20 de julho, foi de 4,9%. A segunda aconteceu no dia 29 do mesmo mês. Na época, a redução foi de 3,8%. Na prática, o preço do litro, que tava sendo vendido desde a última redução por R$ 3,71, a partir de hoje passa a ser vendido por R$ 3,53 por litro. Uma redução de R$ 0,18 no valor que é passado para as distribuidoras. Já que, na bomba, o consumidor deve economizar cerca de 13%. Acreditamos que o consumidor poderá começar a perceber, já a partir de amanhã, redução em algum posto, uma vez que as distribuidoras deverão começar a reduzir também amanhã. Mas o impacto será totalmente percebido no prazo de 7 a 10 dias, quando todos os postos já repuseram seus estoques e começaram a repassar os descontos recebidos das distribuidoras para o consumidor. Hoje, em Goiânia, o motorista tá pagando cerca de R$ 4,97 na gasolina comum. O Samuel é empresário e precisa do carro para trabalhar. Ele já fez as contas e viu que, com a redução, vai sobrar dinheiro. Eu acho muito bom, né? Porque aí sobra dinheiro para a gente gastar com outra coisa, fazer o dinheiro girar, né? Aproveitando essa baixa do preço aí, que tá fazendo muito bom para o nosso bolso. No caso do Hudson, que é promotor de vendas, ele roda de moto uns 170 quilômetros por dia, o que dá R$ 100 por semana só com gasolina. Mas com a redução, também vai ter um suspiro nas contas. Antes da redução, eu tava gastando R$ 100. Agora tá gastando R$ 60, R$ 65. Agora vai economizar mais? Com certeza.